A lentidão em São Paulo chega a 590 quilômetros nos horários de pico, segundo o dado apurado hoje de manhã pelo novo sistema de medição total do trânsito na capital. Até então, o paulistano era informado sobre o que acontecia apenas em 5% das ruas e avenidas da cidade. O que é difícil trafegar pela capital paulista praticamente todo mundo sabe, só que agora essa percepção do motorista é contabilizada de forma oficial com o novo sistema de monitoramento de trânsito da cidade. Com a parceria entre a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego e o Waze, aplicativo de rotas, pela primeira vez São Paulo tem o trânsito totalmente monitorado. Nos últimos 13 anos, a CET levou em consideração apenas um conjunto de 868 quilômetros dos principais corredores da cidade para o índice, o que deixava 95% das vias fora da conta. Com os dados do Waze, a medição passa a considerar os 20 mil quilômetros de ruas e avenidas de toda a capital. Com isso, hoje, primeira segunda-feira, com avaliação total da cidade, foram registrados quase 600 quilômetros de lentidão pela manhã. Índice que até semana passada era de 183 quilômetros no mesmo horário. A Prefeitura diz que agora sim os números representam a lentidão total e real na cidade, e não mais um índice. O que significa que os números de congestionamento, a partir de então, não poderão ser comparados com o passado, porque a base de dados mudou. Sendo assim, a CET dá início a uma nova série histórica de lentidão em São Paulo. Segundo o secretário municipal de mobilidade e trânsito, Ricardo Teixeira, o novo sistema de monitoramento vai ajudar as equipes da CET a chegar mais rápido nos locais congestionados para operações de trânsito.